E que tal aproveitarmos esse começo de ano para falar de superação, hein? Nossa equipe foi conhecer a história de três guerreiros que passaram por grandes dificuldades em 2017. Eles superaram os problemas e agora encaram 2018 como o ano do recomeço. Tô aqui, ó, 68 anos inteira. Vou ter 68 anos, 69 e vou comemorar os 70 anos de vida. A mulher de 68 anos, de sorriso farto e que esbanja felicidade é a Cleide. Ela é moradora de Araçatuba e há quatro meses começou a maior disputa da vida, a luta pela sobrevivência. Eu senti muita dor nas costas, que eu nunca tive, doía demais do meu lado direito. E várias vezes fui para o ponto de socorro, várias vezes para a Santa Casa, até que foi um dia, meu filho falou, não, vamos pagar o exame, né? Aí pagaram o exame e foi constatado um tumor de 4 centímetros no rinho do lado direito. Conhecida por ser uma cozinheira de mão cheia, Cleide foi obrigada a deixar o que mais amava para cuidar de si mesma. Ela passou por cirurgia para retirar o tumor e hoje está praticamente curada, pronta para recomeçar. Eu tô bem, eu tô maravilhosamente bem. Quem já entrou com o pé direito em 2018 foi o seu Edival. Em 2017, ele superou um câncer agressivo no intestino. Foram dias e meses de internação e de tratamento. Agora, guardados na memória. Eu tenho uma lembrança do que aconteceu, mas espero que rapidamente isso aí some. Tive muita ajuda de Deus, principalmente, né? Minha família todinha, orando para que desse tudo certo, para que eu não desistisse. E eu venci. Hoje, eu me considero um homem muito feliz. Recomeçar. No dicionário, a palavra com nove letras significa começar de novo. Mais uma vez ou quantas vezes forem necessárias. Seguir um caminho depois da tempestade. Uma escolha que a próxima personagem desta reportagem fez. Você tá na estrada, você sabe que você corre vários riscos, né? Só que nessa dimensão, nessa proporção, eu nunca imaginei. Porque foi tudo muito rápido. Mas hoje eu tenho noção que foi um acidente muito grave, né? A hora que eu vi as fotos do ônibus, do caminhão de laranja, eu vi que foi um acidente muito grave. Que quem sobreviveu é que Deus tem um propósito muito grande. Dia 12 de dezembro de 2017. O dia em que Daniela, de 35 anos, nasceu de novo. A vendedora estava neste ônibus de sacoleiros que retornava do Paraguai quando bateu em um caminhão carregado de laranjas e caiu em uma ribanceira. Cinco pessoas morreram. Eu dependo pra tudo, até pra pegar um copo de água, só que eu tô viva, né? Eu falo que Deus me salvou. Parece que Ele colocou um escudo ali pra me proteger de uma certa maneira. Porque minha perna tá ruim, só que ela tá aqui, né? Não tá movimentando, mas se Deus quiser ela vai recuperar. Saber que Deus tem um propósito maior pra mim, Eu acho que é gratidão. Obrigada.